Oi, minha gente linda! Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Espero que esteja tudo bem. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que clicaram nesse vídeo. Bom, gente, como vocês viram, né? Ai, meu Deus, na capa do vídeo. Gente, eu tô me achando muito esquisita. O meu corpo tá esquisito. Pode ser que eu esteja neurótica? Pode ser que eu esteja neurótica. Pode ser por causa da injeção que eu tomo? Pode ser por causa da injeção que eu tomo. Mas, minha gente, eu não tô conseguindo fazer dieta. Tá dando muita fome em mim. Eu tô ficando quadrada. Eu tava tão bonitinha de corpo, minha gente. Gente, eu comia só uma batata com ovo. Passava o dia quase todo. Não tinha fome de nada. Então, gente, é assim. E minha barriga, ela tá crescendo. Ela tá crescendo. Meu Deus, eu tô nervosa. Acho que eu tô vermelha. Tô nervosa. Porque quando eu fico nervosa, eu fico vermelha. Não sei se vocês já perceberam, mas eu fico vermelha. Então, eu comprei, minha gente. Comprei a caixa. Cadê a caixa? Ai, minha gente, não sei onde tá a caixa. Mas, bora fazer, né? Eu já sei como fazer. Deixa eu tirar aqui. Boto o negocinho aqui, né? O xixizinho. E vamos esperar pra ver, né, minha gente? Assim, eu não posso agora engravidar, né, gente? Porque é muito arriscado pra mim. Muito arriscado pro bebê também, se tiver. A médica me disse que era pra me dar uma pausa. Então, só faz dois meses, né, gente? Que eu perdi o bebê. E tudo que eu fiz, todo o processo, né? Mas eu tô me achando muito esquisita. Muito esquisita. De verdade. Então, bora logo fazer isso. Porque eu já tô ficando nervosa. Vou almoçar pra vocês. Minha barriga, gente. Eu, olha, foi assim, do dia pra noite que ela começou a crescer. Certo? E eu tô tentando fazer dieta. Gente, eu tô tentando fazer dieta. Eu faço uma tapioca com ovo. É coisas que eu fazia, né? E passava o dia todo e às vezes nem almoçava. E agora eu não consigo mais. Pode ser por causa da injeção. Gente, se vocês tomarem injeção, bota aqui nos comentários. Minha amiga disse que quando ela tomava injeção de três meses, dava muita fome. Mas eu não sei. Cada um tem um corpo, né? Cada um pensa diferente. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o meu corpo íntimo. Gente, ela é muito sutiã, tá certo? Porque o que eu lavei ontem, eu nem guardei. Porque eu tô tão agoniada pra fazer esse babado aqui. Que eu não penso mais nada. Vou botar vocês aqui na reggae light. E vou mostrar pra vocês como eu tô. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu não tava assim, minha gente. Vocês... Eu acho que eu tô tendo um flashback. Do vídeo que eu fiz. Que minha baguia tava inchada. Eu pensava que era outra coisa. Minha gente, bora lá fazer isso, né? Eu vou ali no banheiro. Já volto com vocês. Pera aí. Pronto, minha gente. Tá aqui. Agora tem que dar uns minutinhos, né? Tá ventando, minha gente? Tá aí. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu botar pra cá. Porque o ventinho é muito, muito forte ali. Gente, eu amarrei. Meu cabelo aqui curta. Meu Deus, eu tô ferrada. Então, bora esperar. Eu fechei minha gente pra não cair xixi em mim, né? Porque eu já lavei minha mão. Eu tô nervosa. Gente do céu. Gente, eu tô a ver minha mão, viu? Pelo amor de Deus, vai. Vai ver minha mão porque eu preciso passar no meu rosto assim, zan. Que eu tô agoniada. Menina. Eu ia comprar do outro. Porque o outro também serve, gente. Do outro serve. Mas só que só tinha esse. Então, fazer o quê? Mas não foi tão caro, não. Foi 10 reais. O outro é 8 e pouco. Então, questão de... De 1 real, 2 reais, né? Eu tô segurando assim. Puxa, gente, eu caí. Tô na remota. Gente, tomara que não seja. Tomara que seja paranoia minha. Tomara que seja paranoia minha. Eu tô falando baixo porque o meu esposo, ele tá dormindo. Ele nem sonha. E aí, gente, tá aparecendo. Tá aparecendo. Gente, eu acho que já pode tirar, né? O sushi. Mas já aparecendo. Como é que eu vou mostrar vocês? Deixa eu ver se vai aparecer mais um. Que não vai aparecer mais um. Ai, meu Deus. Hoje eu tô ficando branca. Quer dizer, eu sou branca, né? Mas eu tô ficando pálida aqui. Senhor da glória. Olha, eu queria achar a caixinha. Porque eu não sei onde tá a caixinha. Porque eu ia saber os minutos que é pra deixar. Eu vou tirar o xixi, gente. E a gente vai esperar. Eu quero esperar com vocês. Eu quero amachar vocês se tem um risquinho ou dois risquinhos. Peraí. Fechei aqui. Vou fechar. E agora eu não lavoi minha mão, mas eu não posso nem botar na cara. Gente, apareceu um risquinho. Um risquinho. Vocês estão dando pra ver um risquinho? Ai, meu Deus. Um risquinho. Ainda tá aí um risquinho. Gente, eu acho que muita gente vai pular esse vídeo pra saber logo do resultado, né? Eu já tô aqui a perreada. Imagina vocês. Vocês vão pular assim. Gente, só tem que ir. Ou é dois meses, ou é um mês e pouco. Que eu perdi meu bebê, gente. Que eu passei aquele processo todinho. Ainda tô me recuperando. Mas a minha barriga, ela tá muito enxada, cara. Eu não tô entendendo. Gente, quem disse que eu tava com essa barriga? Não tá parecendo flashback? Não tá parecendo aquele outro vídeo que eu fiz? Com a barriga assim? Calma, tá parecendo? Relaxa. Gente, eu acho que... Que é o resultado, né? Acho que é. Deu negativo. Deu negativo. Deu negativo. Mas, gente, é assim. Eu não vou fazer... Eu não vou, assim, dizer... Ai, deu negativo. Eu não tô. Eu vou fazer outro. Certo, gente? Gente, agora eu vou no hospital fazer um de sangue pra me ver. Ai, quando eu fizer o de sangue e ver lá, acostar lá que deu negativo, ai eu fico mais tranquila. Por que esses bichinhos aqui, gente? Esses bichinhos às vezes mentem. Eu tava vendo o vídeo de uma menina. Eu consumi as clarosadas. Eu tava vendo o vídeo da menina. A menina fez nove bichos desse não negativo. E ela estava o quê? Puxuda. É. Ela estava grávida. Então, eu vou fazer o de sangue e vou contar aqui pra vocês. Mas, aqui, deu negativo. Eu já vou ficar olhando. Mas não pode dar... Não pode mais mudar, não, gente. Porque é os minutos mesmo, né? Que dá. Se dá um... É. Uma potinha negativa. É. Se dá uma potinha negativa. Então, gente. Negativo. Mas, eu vou fazer o de sangue. Como vocês viram da vez que deu positivo. E eu não acreditei. E foi fazer o de sangue. Tá certo, gente? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Isso vai acontecer quase sempre. Porque eu tomo a injeção de três meses. Então, quando eu fui fazer minha coletagem. Tirar o meu bebê. Tinha muitas mulheres lá que tinham engravidado com injeção. É arriscado. Tudo, gente. É arriscado comprimido. É arriscado injeção. Camisinha. Tudo é arriscado. Então, eu tô me achando muito mudada. Muito mudada. Meu corpo mudado. Então, por isso que eu decidi fazer. Eu não tô acreditando nisso aqui. Não tô acreditando nisso aqui. Eu vou fazer o de sangue. Tá certo? Quando eu fizer o de sangue, eu faço aqui um vídeo pra vocês. E a gente vai ver o resultado. Primeiramente, eu vou criar coragem pra fazer. Porque o de sangue é aquele que diz que você tá e tá e não tá. Vou criar coragem. E depois eu volto aqui com vocês. Tá certo, gente? Gente, cheiro meu povo e até o próximo vídeo. Gente, não fiquei nem feliz, nem triste com esse resultado. Porque assim, gente, eu não posso. Agora eu não posso. É muito arriscado pro bebê acontecer a mesma coisa que aconteceu. O certo é muito arriscado. A médica mesmo disse que é muito arriscado. Então, eu não quero agora. Entendeu? Eu não quero passar o que eu passei. Vocês estão me entendendo, né? Se você não tiver me entendendo, é só olhar meus vídeos anteriores. Né? Lá de um mês pra lá. Ih, posso nem botar a mão na boca. Que tal? Eu peguei esse negócio e não amei dessa vez. Um cheiro. Tchau, tchau. Amo vocês. E bota aqui nos comentários. Se isso aqui dá certo ou não. Mas vamos fazer o de sangue, né, meu gente?